Jadir, qual que é a importância de combater, discutir essa reforma da Previdência proposta pelo governo federal? Boa tarde a todos. Essa proposta, da forma com que foi colocada, ela quebra, cinde o Pacto Constitucional de 88. Na Constituição de 88, nós construímos com a ideia de um estado de bem-estar social, o conceito de seguridade, para garantir a saúde, um sistema de saúde único para todos, a assistência social para aqueles que não conseguirem contribuir para a Previdência e a Previdência Social, que é para aqueles que conseguirem contribuir e chegarem à idade avançada, conseguirem os seus benefícios. Essa reforma da Previdência quebra esse pacto. Ela propõe um sistema de capitalização e oposição a esse sistema de solidariedade que qualifica o sistema de bem-estar social. E a proposta que uniu várias entidades dos auditores fiscais, que é abonada por partidos, entidades, centrais, resultou aí nessa, anos de estudos na reforma tributária solidária. Exato. Primeiro, parte-se de um diagnóstico em que o principal problema do déficit que começa a aparecer a partir de 2016 é uma queda abrupta de renda, queda abrupta da atividade econômica. Então, qual é a solução que os auditores estão propondo? Políticas que retomem o processo de crescimento. E a gente precisa, então, fazer uma reforma tributária solidária que tem o seguinte princípio. Você vai manter a carga tributária, que hoje em média está em torno de 32,5%, e vai alterar o ônus tributário, ou seja, aqueles que têm mais capacidade contributiva vão ser chamados a contribuir mais e aqueles que têm menos capacidade contributiva vão ser desonerados. É por isso que se fala em uma das medidas na liberação de até quatro salários mínimos para as primeiras faixas de renda do imposto de renda. Legenda Adriana Zanotto